A polícia do aposentado foi preso, suspeito de estuprar a enteada por dois anos. Eu não sei a idade da, mas se estupra a enteada, se é de menor, é pedofilia. Pedófilo. Mãe flagrou o crime. Detalhes, Matheus Oliveira, o menino, Matheus Oliveira, o menino. Pode passar. Mostra a matéria. A CIA de proteção à criança e ao adolescente deu cumprimento ao mandado de prisão na última segunda-feira contra Evangelista Soares dos Santos, um soldado da reserva da Polícia Militar do Piauí, suspeito de estuprar a própria enteada. A garota violentada hoje tem 16 anos de idade. As práticas criminosas ocorreram entre os anos de 2019 a 2021. Inclusive, a mãe da vítima presenciou os atos criminosos no interior da residência do casal, aqui na capital Terezina. A prisão do militar ocorreu na vizinha cidade de Timor, no estado do Maranhão. Ele estava trabalhando como lanterneiro. A garota violentada hoje enfrenta diversos problemas de saúde em decorrência dos estupros sofridos. Policial militar. Ó, eu vou ficar por aqui, aguardar mais, desfecho. Pra depois sim, quando a justiça condenar, o juiz condenar, se condenar ou se vai absorver, a gente não sabe, né, Naira? Porque por enquanto ainda tá na... Na suspensão, na acusação. Aguardar mais. Depois, se for sentenciado, aí a espuleta, o pau bate, a espuleta quebra. O velho. Daiana, na jogada, a vida dos famosos, é... É, dos... Das celebridades... Semicele...